Meus amigos, boa tarde. Na sessão de ontem da Câmara Municipal, foi apreciado o projeto de lei orçamentária para 2019. Lei esta que rege os destinos financeiros no município. Qualquer vereador que não concorde com alguma coisa no projeto, tem a prerrogativa de fazer emendas ao mesmo. Porém, um fato inusitado aconteceu ontem na sessão. Nunca vi na minha vida pública o que aconteceu. Com a intenção de atravancar a administração, os vereadores da oposição rejeitaram o projeto de lei orçamentária em 2019 como um todo. Com isso, iniciaremos 2019 com uma lei orçamentária defasada em seus valores, o que poderá comprometer e muito a administração. Mas tenho a certeza que, com muito trabalho e planejamento, vamos realizar muito ainda pelo nosso município. Mais uma vez, boa tarde e obrigado.